Pois é, eu não imaginei que eu fosse dar essa notícia tão rápido pra você. É isso mesmo. Em evento internacional, Globo e Folha de São Paulo ficaram do lado de fora. Esse evento, estavam ali ministros do PT e três ministros da poderosa corte brasileira. O Xandão, que disse que não falaria com a imprensa nem a pau, o senhor Dias Toffoli e o então senhor poderoso Gilmar Mendes, acostumado com essas viagens internacionais, principalmente para Portugal, Brasil. Evento com ministros da corte brasileira em Londres, barra imprensa, barra TV Globo, barra Folha de São Paulo. Eu falo sobre isso agora pra você aqui no nosso canal. Inscreva-se, é muito importante. Dê o seu like, ativa o sininho das notificações. E vamos juntos, minha gente, porque nosso Brasil Valonil não pode parar. Senhores, eu quero trazer pra vocês aqui este evento internacional, ao qual a poderosa Globo foi barrada, meu amigo. É, meu senhor e minha senhora, quem diria, hein? Poderosa Globo, Folha de São Paulo. Teve mais aí outros veículos de comunicação que também, hein? Aparentemente, assim, viraram a casaca, né? De uma maneira muito estranha. Seu comportamento em relação a tudo que acontece no Brasil ficou pra fora. Vamos lá. Pelo menos 10 autoridades brasileiras do Judiciário, incluindo 3 ministros da Poderosa Corte, e ministros do governo do Barba, e também o chefe da Polícia Federal. O que estariam fazendo essa turma, hein? Integrantes do Judiciário, ministros do Barba, chefe da Polícia Federal, ministros da Corte Brasileira, integrantes do Legislativo, O presidente Michel Temer, o responsável pelo Xandão, está no poder hoje, também participaram desse evento que aconteceu em Londres. O evento chama-se Brasil de Ideias. Os jornalistas foram impedidos de acompanhar o encontro, segundo a Folha de São Paulo, que ficou com a cara no chão e levou um pito, né, do poderoso Moraes. O evento que foi organizado na capital inglesa pelo grupo Voto, né, que é presidido por uma cientista política, a senhora Karim Misculin. Misculin. Karim Misculin é o nome dela. E só pra você ter uma ideia, no início desse ano, essa mesma empresária chegou a afirmar nas suas redes sociais sobre o ato que o capitão fez em São Paulo, que foi aquela explosão convocada pelo Silas Malafaia, e ela fez uma nota que, ainda que não reconheçam, ainda que inelegível, ele é o principal líder da direita no Brasil. Quer dizer, essa senhora está de olho, hein? Está de olho no que acontece no Brasil. Fez um evento em Londres e levou essa barca pra lá. Repito, três ministros da corte, alguns integrantes do Legislativo, chefe da Polícia Federal e ministros do PT pra participar. O ministro da poderosa corte brasileira, Gilmar Mendes, logo na entrada, deu o migué. Disse à Folha de São Paulo que não sabia da proibição da imprensa. Eu não sabia da proibição da imprensa. Isso não foi me confirmado, disse o magistrado. E ele disse que ia se informar lá dentro e não voltou até agora. Já o ministro Xandão disse, não falo com a imprensa nem a pau. O ministro Dias Toffoli também esteve presente e não conversou com os jornalistas. Foram barrados. Barrados no baile? Não. Foram barrados na porta do evento. Passaram vergonha. Não puderam nem permanecer no local, meu amigo. Os jornalistas da TV Globo, Record e também da Folha de São Paulo. A imprensa, de acordo com o jornal, não pôde permanecer nem mesmo no andar do evento, aonde ocorre o luxuoso, né? Aliás, aonde ocorre o evento, no luxuoso Hotel Península, situado ali ao lado do Hyde Park, com diárias de 900 libras, cerca de 5.800 reais. Perguntinha, né? Diz que o evento é privado, foi feito por essa cientista política, num lugar aí top, luxuoso, em Londres. Foi custeado com dinheiro público? Sim ou não? É uma pergunta, hein? É uma pergunta. Importante ser colocado aqui. Se você tem essa informação, coloca nos comentários. Nós vamos levantar isso. Mas o melhor de tudo, Globo passa vergonha em evento dos poderosos da toga e ficou chupando o dedo com a Folha de São Paulo do lado de fora. Opa, tô conectando aqui a minha tela com você e tem muitas pessoas falando, Rodrigo, por que você tá mostrando? Eu tenho que mostrar. Porque, lamentavelmente, devido a tanta picaretagem na internet, nós, né, que trabalhamos há tanto tempo com isso, pessoas que tentaram, de todas as formas, surfar na onda daqueles que deram certo, mas depois não sabem dar continuidade no trabalho, eu estou abrindo aqui o meu celular pessoal, ó, tá com o cabinho aqui, apenas passando aí pra sua tela. Eu vou mudar aqui só pra você ver que vai mudar junto, ó, preste atenção. Isso, ó, mudou junto, tá? Vou voltar aqui, ó. Rodrigo, profissão digital funciona mesmo? Olha, em sete dias de trabalho, aqui nessa plataforma, que está disponível no link da descrição, aqui deste vídeo, tá? Profissão digital, link na descrição, em sete dias eu faturei R$ 2.365,51, tá? Em sete dias, vamos lá, em sete dias, 14 dias, mudei, você vê que mudou junto aqui também, em 14 dias, ou seja, duas semanas trabalhados, tá? Dedicados, R$ 7.544,72. O mais legal está aqui, dá uma olhadinha aqui, você está vendo esse saldo total no valor de R$ 10.926,71? Rodrigo, por que aqui está menor do que aqui? Te explico. Aqui, gente, é o que já está disponível na minha conta, ok? É o que já faturei. Aqui, está somando, tá? A diferença que eu ainda tenho para receber da plataforma com esse valor, R$ 7.000,00, mais, né, a diferença que eu ainda tenho para receber através de boletos que não foram compensados, PIX que ainda não caiu, foram gerados, mas ainda não caiu, e outras transações, o total até agora de R$ 10.926,71. Aqui, gente, trabalhando com um celular na mão nas minhas horas vagas. Então, eu não posso acreditar que você não tenha capacidade para isso, que teus netos, teus filhos, ok? Não tenham capacidade para isso, porque esse projeto não requer nenhum outro tipo de habilidade que ficam te exigindo por aí, a não ser você correr no link da descrição para adquirir conhecimento, técnica, e você vai dedicar, claro, parte do seu tempo para você também poder fazer, não é verdade? Resultados incríveis como eu estou fazendo. Então, está aqui, compartilhando com você. Quando eu digo que é possível você faturar até R$ 400,00 por dia, uma média de salário entre R$ 5,00 e R$ 12.000,00 por mês, a prova está aqui, em 14 dias eu já faturei R$ 7.544,00. Vou voltar aqui. Em sete dias, ou seja, uma semana, em uma semana, R$ 2.365,00. A pergunta que eu faço, tem gente que não ganha R$ 2.365,00 neste país de CLT, nem durante um mês, gente. É por isso que eu desafio mesmo, eu falo mesmo, saia do comodismo, venha aprender a poderosa profissão digital, mude a sua vida e transforme a tua história. Estou te esperando aqui, link na descrição. Corre lá! Corre lá!